Bom dia pessoal, depois de um longo tempo sem colocar vídeo aqui no canal, eis que estou novamente na Urca. Eu achei legal fazer um vídeo aqui desse ponto aqui, ó, pra mostrar pra vocês aonde era o cassino da Urca e a TV Tupi também. Vou passar bem na porta, o cassino é daquele lado de lá. Tá tudo restaurado hoje, ó. E aqui ainda tem uma placa da TV Tupi. Tá bonito, né? Só vou mostrar aqui em cima, tá? Não, você pode aparecer, se você não quiser aparecer, não precisa, mas por mim tá tranquilo. Aqui pessoal, TV Tupi, canal 6. Isso aqui é do Tempo do Onça. Agora é um museu. O museu tá funcionando ou não, né? Oi? Não tá funcionando não, né? Tá não, tá não. Depois de que horas só? Isso aqui agora é uma escola. Ah, rapaz, não é mais um museu não? Não, é escola. É escola de quê? Escola particular. Que isso, cara? Qual é a escola? É a escola do Grupo Eleva. Caralho, é do... Mas não é mais do Zema não, né? Pessoal, agora aqui é a escola do Grupo Eleva, não é mais nem museu. Obrigado, amigo. Eu tava por fora, então aqui é uma escola. Aí eleva uma escola cara, né? E eu pensando que ainda era um museu. Então a TV Tupi não é mais TV Tupi há muitos anos, ficou abandonada há vários, vários anos. E hoje é uma escola. Vou perguntar pra ele aqui se o outro lado é a escola também. Porque há uns dois anos tava... Eu entrei... Eu tenho um vídeo aí de dentro. Dá licença, só desculpa aí que estão incomodados. Lá do outro lado é a escola também? Ali é... Mais parte, né? Mas tá restaurado lá dentro? Tá, né? Valeu. Obrigado. Do outro lado, que era o cassino, também é a escola. Caramba! É uma surpresa pra mim. Eu não sabia que o... Que o Grupo Eleva tinha comprado o que no passado foi o cassino da Urca e a TV Tupi. Porque depois que ele foi aberto, era um museu. Se transformou num museu. Eu até fiz uma visita ao museu. Aí não obtive mais informações aqui da Urca e agora, pra mim, a surpresa é da... A escola Eleva. Então aqui é a praia da Urca. Agora eu vou voltar lá pra onde eu estava que é o comecinho da praia. Então ainda será isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês o... O cassino da Urca e a TV Tupi. E vou ver se a gente consegue ir colocando mais vídeos aí no canal. É... Tá bonito, né? Pelo menos eles restauraram porque isso aqui estava caindo aos pedaços. tá muito legal. Eu vou tentar mostrar o lado da areia. São cinco... Agora vai ser cinco e quarenta da manhã de vinte de dezembro de dois mil e vinte e três. Hoje é quarta-feira. Deve estar fazendo aqui os vinte e sete graus agora pela manhã. Mas a temperatura... Temperatura hoje deve chegar aos trinta e cinco. Você sabia o que era a eleva? É? Sabia. Eu não sabia. Eu pensei que fosse um museu ainda. Não, eles... Eles que fizeram essa reforma. O cara ficou lindo também, né? Do outro lado também onde era o cassino tá bem legal, né? Então... Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. A eleva era do do Jorge Paulo Lema. Eu acho que não é mais dele. Mas eu vou me informar. É isso aí, minha gente. Aqui é os fundos da da escola. Estamos na praia da Urca Rio de Janeiro 20 de dezembro de 2023 Aos pouquinhos a gente vai voltando pro canal mostrando o que há de bonito no Rio de Janeiro, né? Porque uma coisa que eu fiquei meio afastado de colocar vídeo da Zona Sul vocês certamente acompanharam aí os problemas que nós tivemos, né? então eu não me senti muito à vontade confortável pra ficar mostrando uma beleza que estava sendo manchada pela atuação de uns marginais fazendo arruaça nas praias de Copacabana Arpoador enfim acho que eu sempre falei pra vocês, né? Se vocês puderem evitar o Rio de Janeiro no verão evitem porque o mar é um período que a cidade fica muito tumultuada mas enfim a imprensa está aí pra mostrar pra vocês não vou ficar mostrando isso no canal valeu pessoal desejo a todos um bom dia e curta essa vista maravilhosa um abraço pra todos e curta Obrigado.